Estamos num momento do ano, normalmente planeamos as nossas férias, tentamos interpretar sítios que nunca fomos e eu tenho um desafio para vos lançar, de facto, a Ana Castela, a cidade, está todos os dias preparada, mas, essencialmente, neste momento, encontra-se muito mais preparada, com toda a vontade de receber, para quem nos quer visitar, ou para quem nos quer visitar, essencialmente, passaram dois anos em que, de facto, não tivemos essa oportunidade e perdemos contacto com um conjunto de vivências, com experiências que só são possíveis viver efetivamente, enviar um festeiro na nossa cidade, sejam as nossas festas tradicionais, em que, normalmente, a nossa Romaria mobiliza pelos seus vários quadros, compõe, porque, de facto, convoca todo o Conselho, convoca toda a comunidade para se envolver, a nossa comunidade pescatória, que acaba obter, também, aqui, um papel determinante, no que é a concretização, a realização das nossas festas, o grupo folclórico, as muitas fregas, eu diria que há, de facto, aqui, uma convocação geral para que concretizemos os vários momentos da nossa festa, deste ano 17 a 21 de agosto. Naturalmente, toda a cidade, todo o território, continua a reunir e, cada dia que passa, a reunir melhores condições de excelência, seja, ao nível do litoral, as nossas praias, também temos a nossa serra, a nossa montanha, o nosso rio, que oferece, de facto, experiências de excelência. Temos, também, aqui, uma grande expectativa e estamos todos preparados e a realizar, a fazer acontecer cada evento esportivo, com competência, com responsabilidade, com segurança, para que, de facto, as experiências que vamos viver em 2023, com a sociedade europeia de desporto em 2023, possa marcar, consolidar, definitivamente, o que é a nossa aposta no desporto formal, no desporto informal. Por isso, este grande desafio que deixo a todos, que, de facto, visitem o nosso território, que vão encontrar, de facto, um território qualificado, um território de excelência, a todos os níveis, com agentes competentes, capacitados, com a vontade, não só a receber, como sempre soubemos tão bem receber, mas, naturalmente, permitir e conferir, de facto, a quem escolheu o nosso território para usufruir as suas férias, ou, naturalmente, noutra condição, poder partir daqui com uma grande experiência, essencialmente, com o gosto e com a vontade de desejar voltar à Viana. Legenda Adriana Zanotto